O lançamento foi no Palácio do Iguaçu. Os recursos disponibilizados para o programa são do Tesouro Estadual e da sobra orçamentária do Poder Legislativo. O programa é gerido pela Casa Civil e conta com a participação direta dos deputados estaduais na indicação dos investimentos. É o maior pacote de recurso para os municípios da história do Paraná a fundo perdido num só programa. São 500 milhões de reais que vão atender todos os municípios do Paraná em diversas áreas do Governo do Estado, desde a área de desenvolvimento urbano, também na parte de modernização do maquinário das prefeituras, parte de desenvolvimento sustentável com os cuidados do resíduo sólido. Então é um grande programa que vem em boa hora, em especial para atender os prefeitos e prefeitas, que são os representantes dos municípios, e ao mesmo tempo dar o retorno do imposto que a população paga para benefício da sua cidade, do seu bairro ou do distrito que a pessoa mora. Então a gente está muito contente, é um dia festivo, mesmo um momento muito duro que o país passa, mas é um dia importante porque é um retorno desse recurso para a população do Paraná. O foco é fomentar o desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico e oferecer assistência direta aos municípios. Um momento tão complicado, você realizar investimentos, significa que o Governo fez dever de casa, junto com a Assembleia, economia, ataque ao desperdício, reformas importantes que nós aprovamos em dois anos, que permitem, nesse momento, essas economias a gente realizar os investimentos. E por outro lado, investimentos que ocorrem em todo o Paraná, que tem esse viés de emprego, momento de crise, com dificuldade, investimentos que aconteceram em todos os municípios, dão essa possibilidade de a gente retomar rapidamente a economia, contratar mais paranenses e rapidamente o Paraná sair dessa crise. Esse é o maior programa da história do Paraná, de repasses a fundo perdido, indicados pelos deputados estaduais. Devolvemos os recursos, fruto da economia da Assembleia, para o Governo e criamos um programa para a execução de obras importantes no Estado do Paraná, através dos senhores prefeitos municipais. Isso significa dizer, gerar emprego num momento de crise e, acima de tudo, aquecer a economia do Estado com os recursos que vão serem aplicados no interior do Estado do Paraná.